A CIDADE NO BRASIL Vai lá sentar na cama Papai vai conversar com a senhorita Lance Eu não sei nem o que dizer Sou uma mulher de palavra Eu sou um homem de palavra Na noite em que Dias morreu Eu estava passando alguns dias na solitária O guarda esqueceu de fechar a portinha Depois que entregou meu jantar Então quando eu ouvi os gritos Aí eu fui dar uma olhada O assassino passou em frente a minha cela Usando uma roupa de couro verde Mas não era Oliver Queen Quem está andando por aí Vestido de arqueiro verde Esse é o assassino Ele matou Dias A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?